Pena de urubu, pena de galinha, o sujo já comeu a ravena, dá uma risadinha. Ele comeu a minha irmã, velho. Ele comeu a minha irmã, velho. Ele comeu a minha irmã, velho. Vamos parar com essa história, cara. Vamos mudar de assunto, velho. Você já acha que ele comeu a minha irmã, velho? Não é possível. Eu acho. Eu digo mais, eu não acho não, tenho certeza. De certeza é essa também, calma aí. Macaco e meikaco, 3 reais. Russo 02 fez um sexo bolado com a ravena, juntamente com a barriga do secretário. E a mini pica do Macaron. Eu me... Ficou na punetinha. Que cenário... Não, pera, calma. Que cenário lixo, velho. Cê fez um... Imaginar uma merda dessa, velho. É. Cê tem a não ser o que ele fez dos outros? Imaginou isso? Mas, Russo, também tu não fez nada, mas também cada donante é uma risadinha, né? Mais um leque também. Eu tô feliz que meu parceiro tá ganhando dinheiro, cara. É isso. Tô ganhando o quê, cara? Live Pix ele pega 79%. A gente já tá ganhando dinheiro, doi, várias. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.